Muitos profetas aí Deus tem usado e muita gente ri, dá risada, muita gente caçoa, muita gente não dá nada. E o Senhor mostrou pra mim que tem um grupo de pessoas no Brasil que está fazendo reuniões. E a intenção do coração dos caras, Deus falou pra mim assim, que eles trabalham para fechar a igreja. Fechar as igrejas. Porque elas são pontos de insurgência. E elas precisam ser combatidas por um povo que está aí. Vera Cáceres, Deus te abençoe. Escute isso que Deus falou pra mim. E que Deus estava irado. Ibiralagem, Deus abençoe. Irado. E eu vi atrás do anjo uma tempestade, uma grande nuvem preta com raios, trovoadas, barulho, vindo. Eu estava chegando assim. E o Senhor disse, olha o que eu vou trazer sobre o Brasil. E Ele disse, o tempo da guerra, eu vou trazer uma guerra sobre o país. Eu estou levantando um povo que virá contra o Brasil. Deus falou pra mim, estou falando pra vocês. Eu já disse isso outras vezes, mas, né? Estou falando de novo porque Deus falou de novo, estou te falando de novo. Mas você já sabe que eu já falei isso, Ricardo Melo. Não foi nenhuma nem duas vezes. Entendeu? Virá! E o Senhor falou muitas coisas, mas que eu não posso falar aqui, porque senão eu vou ter problema. Mas Ele disse. Se você quiser o vídeo completo, ele está no nosso canal Fortes Profecias. Caso você queira, tem o vídeo completo no momento em que o pastor estava profetizando, Cláudia Guedes. A gente tem o nosso canal auxiliar aí no YouTube, Fortes Profecias. Esse é um canal de cortes. Assim como a gente tem o canal Igreja do Porto de Cristo também no YouTube, canal de cortes. Você vai achar os cortes lá, nesses dois canais. Se você quiser, você vai lá e você vai ver tudo que eu estou te falando com detalhes. Mas eu acho que sete ou oito minutos a profecia do pastor falando. Eu acho que são sete ou oito minutos, talvez até mais que isso. É uma profecia grande com muitas coisas. Entendeu? Janis Temps, Deus te abençoe. Se você quiser, depois você vai lá. Você pode compartilhar. Ela já tem uma capinha. Você pode compartilhar ela no WhatsApp, se você quiser. Ou no Telegram, onde você quiser. Sacou? Luiz Santônio. E eu vi também um muro muito grande. Eu vou te contar mais isso. Escute isso aqui. Um muro muito grande. Um portão bem grande. E nesse portão tinha dois anjos. Tem treze minutos. A irmã Elcy está falando. A profecia. Doze, treze minutos. Tá? Um portão muito grande. E Deus então chamava. Porque tinha dois anjos que cuidavam desses portões. E não deixavam as pessoas entrarem lá. Esses anjos saíam e esse portão ficava aberto. E eu vi o que tinha dentro do portão. E era um cemitério. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa pra você. Deus está irado, irmão. Com o povo do Brasil. Então se você quiser. Assistir essa palavra profética. Essa profecia. Uma visão espiritual que vai se cumprir na terra. Jennifer Diamante. Deus te abençoe. Vai se cumprir aqui na terra. Né? Vai se cumprir aqui na terra. Grande chuva. Raios, trovoados. Entendeu? E o galo, irmão. Vai voar. Livre, leve e solto. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vi muita gente. Muita gente sendo tocada pelo galo, irmão. Muita. Mas é muita. Não é pouca. É muita. Não é pouca. E Deus já tem falado pra todo mundo. Avisado. Pra todo mundo ficar preparado. Muita gente tá cagando. Desculpa eu falar cagando, mas é verdade. Caga. Não acredita. Não tá nem aí. Não quer nem saber. Ah, esse pastor é mentiroso. O que ele fala não acontece. Tá bom. Que seja eu mentiroso e Deus verdadeiro. E depois você não vai poder dizer que não foi avisado. Né? Entendeu? Então, se você quiser, você vai lá no nosso canal, Fortes Profecias. Ele tá lá editado. Tá bom? Certinho. Né? Certinho. Entendeu? Na capinha. Você pode entrar lá, compartilhar. Se você não se inscrevendo, se inscreva. Tá bom? No nosso canal, Fortes Profecias. Canal Igreja do Pôr de Cristo. Se inscreva também lá. Ajuda a gente. Pra que a gente tenha um canal reserva ali, legal. Entendeu, irmão? E eu vou dizer uma coisa pra você. Se as coisas já estão saindo do mundo espiritual, chegando no mundo físico. É isso que eu tô falando pra você. É isso que eu vou te falar. Ok? E quem acredita, quem não acredita, eu tô de boa. Eu já falei que pra mim não importa, né? Se eu acredito ou não acredito, pra mim não importa. Eu tô aqui buscando notoriedade. Eu tô só aqui te avisando, né? Mas a minha função é falar. O resto, né? Irmã Rubineide Silva, César Fontes, Neyme Rocha. Obrigado. Deus abençoe vocês aí. Tá? Então, cada um, né? Cada um é cada um. Cada um julgue como quiser as coisas que tem ouvido. Eu sei que não sou, apesar de ter sido o primeiro que falou tudo isso. Porque eu falo isso aqui há muitos anos. Mas agora tem muita gente falando. Graças a Deus por isso. É, Luciano. Deus te abençoe. Tem muita gente falando. Graças a Deus. Deus tem levantado os profetas. E Deus falou pra mim já faz algum tempo, né? Que tá levantando profetas dentro das igrejas. Dando sonho pras pessoas. Revelações. E Deus falou pra mim que muita gente que mora no norte do país. Escute isso aqui. No norte do país. Tem tido sonhos com Jesus. E tá se levantando de manhã com a roupa do corpo. Pegando seu carro, sua família e vindo embora. Muitas pessoas, Deus falou pra mim. Saindo. Porque é aonde a coisa vai vir. Entendeu? Saindo. Muitas pessoas do norte do país estão tendo sonhos. Sérgio Zuma. Deus te abençoe. Cleia, Deus te abençoe. Saindo do norte do país. Tendo sonhos com Deus. Deus dando revelações. Deus dando sonho pras pessoas. E as pessoas estão fechando as casas. Pegando suas famílias, seus cachorros e vindo embora o mais longe que podem. Deus falou isso pra mim ontem. Se for mentira. Depois você vai saber. Mas tem um monte de gente que tá me assistindo aqui que sabe que o que eu tô falando é verdade. E tem muitas cidades aí, fronteiriças do Brasil com outras. Que a única coisa que você vê é a placa de vende e de aluga em todo lugar. Porque todo mundo tá saindo do rio. Bernardino. Deus te abençoe. Entendeu? Quem viver, verá, irmão. Tá bom? Quem viver, verá. Né, Edson Moreno? Quem viver, verá. Entendeu? Muita coisa aí tá vindo. Muita coisa tá rolando. Uma coisa tá intrinsecamente ligada com a outra. E quando tocar o dominó, cair a primeira peça, vem tudo no arrasto, irmão. Entendeu? Eu tenho várias palavras pra fé. Já disse muita coisa aqui. Você entrar aí no canal Fortes Profecias, você vai encontrar. Várias palavras de coisas que vão acontecer no meio de tudo isso. Várias. Eu não vou ficar falando de novo aqui porque hoje, né? A gente tem uma vigilância muito grande. Então tem coisa que a gente não pode falar. Mas elas estão todas no canal, hein? Fortes Profecias. Vai lá. Veja as palavras proféticas das coisas que vão acontecer, irmão. Vão acontecer. Algumas dessas coisas que eu profetizei há alguns anos já aconteceram. Algumas já se cumpriram. Outras ainda estão em curso. Tá bom? Quero mandar um abraço pra Esther Amaral. Deus te abençoe, Esther. Obrigado pelo carinho. Tá? Deus abençoe todo mundo aí. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem estudo bíblico, né? De manhã, nove e meia. Espero estar melhor fisicamente, que hoje tá difícil aí. Tá bom? Oi, Stephanie Cataneu. Você conversa com uma das administradoras. Elas vão conversar com você. Alguma coisa, Tiago? O Tiago tá colocando aqui o canal da igreja. Dá uma olhadinha aí. Dá uma printada aí. Printa aí pra você poder se inscrever no nosso canal. A Igreja do Porto de Cristo é canal no YouTube. Tem muitos recortes lá também. Palavras proféticas, tá? Mensagens. Cortes do culto da manhã, de ensinos, de estudos principalmente. Aquelas perguntas. Ah, isso aqui. Cortar o cabelo é pecado. Ah, sobre divórcio. Tem vários cortes com esse tipo de matéria lá no canal da igreja. Se você quiser, se inscreva. Entre lá no canal, se inscreva. E conheça também o canal da nossa igreja, que tem muita informação preparada pra vocês lá. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tchau.